Alimento Diário, Série E Palavra, Vida e Edificação Título do Volume 3 Vem e Vê Autor Pedro Dong Título da Semana 1 A Voz do que Clama no Deserto Quarta-feira, ler com oração João, capítulo 1, versículo 17 Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Cristo é quem dá a vida. Conforme revelado no livro de Efésios, a graça chegou até nós por meio da palavra, como o rio fluindo, o próprio Deus, com todas as suas riquezas contidas em Cristo, capítulo 1, versículo 3. O objetivo desse fluir é encher-nos da própria substância de Deus até sua plenitude. Moisés foi um servo usado por Deus no Antigo Testamento para falar como profeta ao povo de Israel e introduzir a lei. A lei mosaica foi dada como um maio, ou seja, como um tutor, para conduzir o povo a Cristo. O objetivo da lei era este, guardar o povo de Israel até a chegada de Cristo. Quando Jesus veio à terra, a graça chegou até nós. Por isso, ao recebermos Jesus pela fé, somos salvos e nos tornamos filhos de Deus. Por que a lei não conseguiu fazer o que Cristo fez? Se a lei, que veio por intermédio de Moisés, pudesse dar vida ao homem, tudo estaria resolvido. Nossa justiça seria procedente da lei, que seria capaz de dar-nos vida. Todavia, a lei não tem poder de vivificar o homem. No máximo, ela pode guardá-lo como a luz do primeiro dia. Para termos vida, precisamos da luz do quarto dia. É por isso que Cristo nos dá a vida e o poder de sermos feitos filhos de Deus. Aleluia! No capítulo primeiro do Evangelho de João, está registrado que ninguém jamais viu a Deus, porque nenhum homem é capaz de vê-lo. Deus é o único que tem imortalidade e habita em luz inacessível. 1 Timóteo 6,16 Assim como o homem não pode viajar na velocidade da luz nem se aproximar do sol, também não podemos nos achegar a Deus. Mas Cristo, que é o resplendor da glória de Deus, trouxe Deus até nós. O próprio Deus que habita na eternidade, em luz inacessível, que homem nenhum é capaz de ver, habita também com o contrito e abatido de espírito. Ele quer vivificar o espírito dos abatidos e o coração dos contritos. Por esse motivo, João Batista veio preparar o coração das pessoas para receberem o Senhor Jesus. Ele fez isso para afastar o homem de toda arrogância e prepotência, a fim de mostrar quem este realmente é. Se o Filho não tivesse revelado o Pai, não o conheceríamos nem poderíamos desfrutar de suas bênçãos, pois toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, conforme Tiago 1,17. O melhor que o Senhor nos pode dar está lá no alto, junto ao Pai das luzes, nas regiões celestiais. Todas as bênçãos celestiais, isto é, a boa dádiva e o dom perfeito que estavam no Pai nos foram dados em Cristo. Sendo assim, embora seja impossível nos achegarmos a Deus, porque Ele habita em luz inacessível, Deus pode se achegar a nós por meio de Cristo, que é o resplendor de Sua glória. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do Seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do Seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, Hebreus capítulo 1, versículo 3. O termo-expressão exata, em grego, é caractere. A palavra ser é o póstase, que significa a substância de Deus, o próprio ser de Deus, a própria essência de Deus. Então, Cristo é o caractere do póstase, que veio para gravar no coração do homem a substância, a essência de Deus, o próprio Deus. Na eternidade, Jesus era o Filho unigênito de Deus, Seu único Filho. Mas um dia, por nossa causa, o Senhor veio à terra e se fez homem, vivendo uma vida humana perfeita. Ele morreu na cruz para nos resgatar e nos conceder eterna redenção, cumprindo assim a vontade do Pai. Ao terceiro dia, Deus o ressuscitou e, como homem, Jesus se tornou o Filho primogênito. Hebreus capítulo 1, versículos 5 e 6. Portanto, na eternidade, Ele era o Filho unigênito com Deus. Em Sua ressurreição, Deus Pai o introduziu como homem em si mesmo. Ao ressuscitar, Jesus se tornou o Filho primogênito de Deus, pois tem gerado e conduzido muitos filhos à glória. Hebreus capítulo 2, versículos 9 ao 11. Hoje, nosso Senhor Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele é nosso irmão mais velho, o Filho primogênito de Deus e nós somos os muitos filhos gerados em Sua ressurreição. Aleluia! Escreva a frase que mais tocou seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado acima. O Filho primogênito de Deus